Olá, meus amigos e amigas, povo querido, agora você pode realizar o seu sonho de tocar violão, pois quem gosta dos meus ensinamentos no YouTube, eu não posso simplificar mais do que o que estou fazendo no YouTube, porque estou ensinando música, mas no curso eu simplifiquei bem mais, porque lá estou simplificando a aprendizagem para você, o ensinamento para você, então é um curso com muitas batidas, com dedilhado, ensinando as cifras, ensinando a colocar a voz no tom e outras coisas, então o que você faz? Você só pega mais informações no zap, entra no zap e lá tem mais informações, vou te explicar como você recebe, é muito fácil, no e-mail, no Facebook ou no zap, ok? E o outro material de músicas cifradas, são 30 músicas cifradas, mais vídeos ensinando as batidas, isso é cada pasta, cada pasta, 30 músicas e vídeos ensinando batidas, tem 28 pastas, você escolhe a sua, mais informação também no whatsapp, essa complementa o curso, o que você aprende no curso, executa nessas pastas, muito importante, você agora só não aprende, não realiza o seu sonho se não quiser, simplifiquei tudo e fiz um curso 100% simples para todas as pessoas, ok? Você começa do zero e termina fazendo a sua seresta aí da forma que você quiser, cantando milhares e milhares de músicas lindas, ok? Então valeu gente, informações no zap, tchau! Fala comigo, dengosa sim, brigas para depois, ganhar mil carinhos de mil, se aumento a voz, você faz bem sim, E chora baixinho, e diz que a emoção, dói no seu coração, já não acredito, que você chora dizer por me amar, Sei que na verdade, carinho você quer ganhar, um dia gatinha amanhosa, eu prendo você, coração, quero ver você, fazer manhã então, Já não acredito, que você chora dizer por me amar, sei que na verdade, carinho você quer ganhar, Um dia gatinha amanhosa, eu prendo você, coração, quero ver você, fazer manhã então, pesa no meu coração, quero ver você, Um dia gatinha amanhosa, eu prendo você, um dia gatinha amanhosa, eu prendo você, um dia gatinha amanhosa, eu prendo você, meu coração, quero ver você, fazer manhã então, pesa no meu coração, Quero ver você, meu coração, pesa no meu coração, quero ver você, meu coração, pesa no 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 meu coração, pesa Estou chegando aqui com mais uma batida e acorde pra vocês Agora dessa vez a música Gatinha Manhosa do Erasmo Carlos Que começa aqui no Ré, olha Você vai fazer aqui, ó A batida dela é essa aqui, ó Meu bem, já não precisa Falar comigo, tem goza assim Brigas para depois Ganhar mil carinhos de mim Se eu aumento a voz Você faz beijinho Deixar baixinho E diz que a emoção Dói em seu coração Já não acredito Que você chora dizendo me amar Sei que na verdade Carinho você quer ganhar Um dia, gatinha amanhosa Eu prendo você no meu coração Quero ver você Fazer manheirão Dentro do meu coração Estou só mostrando pra você saber qual a música Agora os acordes Ré Lá Sol Si menor Lá menor Sol menor E volta No Ré Bom, vou deixar assim Que fica bem simplificado, né Esses acordes aí, bem fácil Agora a batida que eu usei Que é a original Muito bem Já não precisa Falar comigo, tem goza assim Tá vendo? Indicador bate duas vezes pra baixo Tá vendo, ó Duas vezes pra baixo Aí depois ele sobe Desce Sobe E desce o polegar Mas a primeira parte é Uma Duas Desce o polegar Agora a segunda parte Sobe Desce Sobe E desce o polegar Pra ficar assim, ó Agora a batida Muito fácil Fácil demais essa batida Os acordes vão estar desenhados aí pra você E você só tem que assistir E insistir Quem quer aprender a tocar Tem que ter uma certa insistência E tudo na vida é assim Ninguém aprendeu nada Sem insistir de maneira nenhuma Tem que insistir Tem que querer Tem que buscar Isso é os que querem Aqueles que pensam Que querem É diferente Os que pensam que querem Só pensam Mas não tem coragem De insistir Né? Pra poder aprender Então esse fica difícil Porque isso não depende Só do professor ensinar Isso depende também Do aluno querer aprender Tá bom? Então vejam bem Agora Vou fazer com palheta Né? Pra quem faz com palheta Tá? Então vejam bem Sobe a palheta Desce duas vezes Depois sobe Desce Sobe E desce Inicia assim Subiu Desceu duas vezes Sobe E desce Sobe E desce Ok? Ok? Só isso Não tem outro segredo Sobe E desce Duas vezes Sobe E desce Sobe E desce Isso é companheiro Muito fácil Muito simples E eu acredito Que vocês vão pegar Com facilidade E eu só tenho A agradecer A cada um de vocês Pela parceria Ano que vem A gente tá lançando A segunda parte Do curso Que vai ser uma coisa Bacana demais Pra você aprender a solar E muitas coisas lá Você já vai estar Bem desenvolvido Com essa primeira parte Que você comprou Já tem muita gente Tocando Pessoas que Tinham desistido De aprender Guardado o violão Teve pessoas Que comprou o violão Novamente E tá tocando Me manda áudio Me manda vídeo Isso é muito interessante Já tinha desistido Feito dois anos de aula Sabia os acordes Não tocava nada Porque não sabia Qual a família Os acordes Não sabia Iniciar uma música Mas não sabia Pra que acordes Ela deveria ir Porque ele não tinha Juntado as famílias Os acordes Só sabia os acordes Muita teoria Na teoria Ele sabe tudo Mas na hora da prática Não tem Então eu começo Logo ensinando Pela prática E depois eu passo Teoria pra vocês Tá Aí você só vai descobrir O nome das coisas Que você já sabe fazer Na prática Pronto Só é isso Tá bom Então gente Meu muito obrigado Um abraço A todos vocês Fiquem com Deus Tchau pessoal Valeu Tchau